Olha o arco-íris Olha que bonito Eitor Vem ver o arco-íris Cadê o arco-íris? Aponta aí Mostra aí ele Cadê ele? Olha que bonito Olha que bonito Eitor Que legal Gostou do arco-íris? Gostou? Está dando tchau para ele Olha que bonito Olha que bonito Olha chama Letícia Corre Letícia vem ver o arco-íris Corre Corre Olha Letícia Olha como medalhinha bonita Ali Está sumindo Está sumindo Está atrás das nuvens Agora Por que ele desapareceu? Por que sim Por que? Olha ali Ele vai desaparecer Vai ficando fraquinho Fraquinho Está legal? Viva arco-íris Vai Vai Deixa eu ver